Dois heróis sim, tomo torta a sair bem Nem parece a segunda mão, acelero o meu coração Eu tive um déjà vu Me arrepia esse teu som, qualquer cama vibra com esse corpo Minha cabeça vira e vê oito, quando sobe a adrenalina puxas meu de mão Galopa, galopa em mim, mete toda a potência em mim Só por ver o óleo, escorrer esse óleo E a revisão pra ti é free, desmonto tudo o que é em ti Da maneira que te monto, da maneira que te monto Dois heróis sim, tomo torta a sair bem Nem parece a segunda mão, acelero o meu coração Meu bambu, ai eu quero de novo Sem direção de teu corpo Colado, colado para um dedo, super colado, colado para um dedo Vou abrir esse motor, tô com a chave de fenda Bunda sem a vala, vou cair nessa fenda Que ninguém se ofenda, vou partir esse chassi Se me cortam uma perna, te sigo tipo saci Eu não vejo aqui, ninguém ao nível dela Não fica bem de Gucci Gucci, fica bem com ela Pego bem no fundo até campar a gasolina Depois abasteço com nitro e adrenalina Previsão pra essa corrida, nós dois, bom clima Tô de prioridade, baby, ficas tu em cima Essa é a fórmula pra dar-te uma menina linda como a tua irmã E a que dei a tua prima Teu ex-piloto mal te tuco E eu bem que te cutuco Capoto contigo, meu catu-cutuco Minha voz no teu ouvido e vens dos zeros sem Meu combustível em ti, baby, faz-te bem Faz-te bem Eu vou dizer assim Tama torta, vem e vem Nem parece a segunda mão Acelero meu coração Meu mambo Ai, eu quero de novo Sem direção de teu corpo Colado, colado para um dedo, super colado Colado, colado para um dedo, super colado Eu olho Tu não tens nada a provar Não me atender, não precisa chutar Quando tu danças para mim Quando tu mexes para mim É só love, love por ti Eu fico doida sem ti Sabes o quanto eu adoro Quando tu dizes-me ao ouvido Que tu só gostas de mim E que não queres outra que eu Eu, eu já não sei Se tu és sincero comigo Que bonito és meu amor És tão lindo, oh meu amor Meu coração está tão perdido Que bonito és meu amor És tão lindo, oh meu amor Sou tão feliz Sou tão feliz Como estou contigo Meu amor Ah, 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 ah Ah, ah, ah 벌 com tu Meu amor Sabes o quanto eu adoro Quando tu dizes-me ao ouvido Que tu só gostas de mim e que não queres outra que eu Eu, eu já não sei se tu és sincero comigo Eu, eu já não sei se tu és sincero comigo Acredito, és meu amor, és tão lindo ao meu amor O coração está tão perdido Acredito, és meu amor, és tão lindo ao meu amor Não é que eu me vi, eu vi, eu já não estou tão feliz Let's go, let's go Nem gosto, estou bom, acreditar Para mim é diferente que já vou namorar Que a te nada vê, entende Na mequilão também muda por vida Eu me vou, mami Um lugar diferente De que mais ninguém tá o cheio O foi feito na minha medida Oh, baby Oh, baby Por favor, me dá Me dá uma chance Para te provar Que ainda romance Por favor, me dá Me dá uma chance Para te provar E ainda alguma chance Lá, por favor, me dá uma chance Yeah, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, 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 yeah Let's go, Johnson 24 horas, tá pensando a pouco Oh, coisa, sabe Se boa, dá-me um chance Fazer-me a mudar Vou estar, oh, yeah Chega mais perto de mim Fazer amor, te sou, oh, yeah Mostra coisas, vou cantar, oh, yeah O que foi feito na minha Minha vida Oh, baby Oh, baby, baby Yeah, yeah Me dá uma chance Fazer amor Que ainda vamos ser Por favor Me dá uma chance Para você Que ainda vamos ser Ela era bonitinha Menina perigosa Ela tava tão sabinha Cozinha e nem saia Ela te dá Descontrola Tem que parar Pensar nela Pensar bem Qual é a magia que vou fazer O que eu entendi O que que ela tá fazendo A minha mãe Pensar bem Sinto que tava hoje Ela outra vez O que eu entendi Misteriosa Tipo o perfume Não tá lembrar Misteriosa Donde que o bem Onde que o bar Misteriosa Sim, mas bom Nunca amo já Misteriosa Desse que o dia Incapará Pensar na boca Pensar na boca Pensar na boca Pensar na boca O que eu entendi O que que ela tá fazendo A minha mãe O que eu entendi Sinto que tava hoje Ela outra vez O que eu entendi Misteriosa Misteriosa Tipo o perfume Não tá lembrar Misteriosa Donde que o bem Onde que o bar Misteriosa Sim, mas bom Nunca amo já Misteriosa LG no beat Let's do this right now 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 Yeah, yeah, yeah Let's do this right now E vou pensar que nunca sabia Minera boeira é um conche Uma boca mistura preocupada Não vou nunca crer de uma história séria Baby, me tem bem o que sou a brincar Só vou te conche e jogo Let's play the game I have to look and feel love I just wanna have fun I know that's what you're looking for So let's do this right now You say you're a player Let's play the game then It's only between me and you I don't have to be a girlfriend You say you're a player Let's play the game then Let's do this right now It's only between me and you I don't have to be a girlfriend Elche, elche, elche I know what you mean Quais no ser igual I am what you mean I don't have to be a girlfriend 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 You say that I said I wasn't playing, don't you? But all I really wanna do is have fun with you We can play dirty games if you want to I'm a nasty boy Let me show you Ninguém mais te sabe O que te conçoe Entre nos dos, je me sou secret Compré, começa, I gotta talk easy Baby like you I'm tired to look and to love my heart You smile Like you I know that's what you're looking for So let's do this right now You say you're a player Let's play the game then Let's play the game then It's only between me and you I don't have to be a girlfriend I don't have to be a girlfriend You say it out of blood Let's play the game then Let's play the game then If it's only between me and you I don't have to be a boyfriend you say it out of the funk I hate her It's only between me and me and me and me and me and me I love to be a father If it's only between me and me and me and me and me Yeah Legenda por Sônia Ruberti